Pela aí, chegando aqui, a gente vai se infiltrar no UNDERGROUND Vamos entrar, vamos dar uma chocadinha, vamos bisbilhotar Tô feliz que você ligou É, vamos dar uma pausa Do que? Ah, sei lá De tudo Então... Eu fui na loja da sua família Achei que você podia estar lá Parecia que tinha rolado uma briga ali pouco antes de eu chegar Eu entrei, dei uma olhada Tô sabendo do Rick Eu se sinto muito O que mais você descobriu? Eu quero te ajudar Mas você tem que falar comigo Mas você tem que falar comigo Grande segredo Por isso eu ando tão ocupada E qual é a sua desculpa? Uh... A escola O trabalho é voluntário na festa Você tá sempre preocupado com essas coisas Qual é o motivo real? Eu sou o Miranha 2 A real é que... Eu ando assumindo as responsabilidades demais ultimamente É... Fiquei sem tempo pros amigos Mas eu vou consertar isso E eu posso entrar pro seu clube E eu posso entrar pro seu clube Gru... Grupo Equipe Eu não sei Tá mais pra exército Máfia, máfia Tá mais pra exército Milheiro, cara Não entendo que você está fazendo isso Se quiser me ajuda Eu tô dentro Se não Sem problemas Eu guardo seu segredo Você é um bom amigo, Márcio Tá bom Vamos nessa Onde? Você sabe que eu não corto a altura Você vai ficar bem Eu tô de olho Tá, tá, né? Você vai ter que provar sua garra pro underground Eu vou te mostrar como lá na torre Cist Vocês se instalaram no prédio do Kim Kim? Depois que ele foi preso A polícia prendeu a propriedade dele Ainda não venderam Então a gente ocupou Como é que você se meteu nisso? Underground, Tinkerer Tinkerer tem a ver com o que eu faço Eu construí tudo As máscaras, as armas Matéria programável Isso, o underground tentou roubar a loja do meu avô e o meu trabalho A gente fez um acordo Tá, você tá atrás do Krieger Mas o que eles ganham com isso? Além de armas Fama Eles querem ser famosos a ponto de poder e fazer de tudo E tá de boa com isso? Eu não dou conta da Rockland sozinha Vamos, vamos Pô, eu já vi um teste mais ou menos assim Tá tranquilo Tá tranquilo Sou membro oficial do grupo agora? Sim Mas fique esperto O pessoal demora pra gostar de gente nova Chegamos É aqui que o plano toma forma Aí Em que parte do seu plano uniforme entra? O Krieger falou que você roubou uma remessa? Eu vou bem conhecer esse cliente Tô fazendo uns ajustes Não, eu não cano com isso Se instala aí hoje Dá Dá Ótimo O Kevin quer te ver Agora não Demolou de novo recuo Tá, tá Nossa Você fez isso tudo Sim Enquanto tiver na nova O Underground continua a ver Uma espada de matéria programável Novos inimigos Novas soluções Tá falando do Spy A pior surpresa dessa semana Ai, quantas vezes eu tenho que explicar pra ele Mais ou eu tenho que resolver uma coisa Aguenta aí, tá? Ó, tá, tá Claro É até a minha chance Eu tenho que desligar Eu tenho que desligar Onde ela guarda o meu forte Talvez eu ache umas pistas aqui Isso é dinheiro roubado do Fisk Meu amigo, quando ele sai da cadeia Isso aqui vai ser um banho de sangue Meu amigo, quando eu fiz isso aí Meu amigo, quando eu fiz isso aí Isso aqui vai ser um banho de sangue Meu amigo É uma caixa de suíços É, uma babada Com quando ela Eu curto um desafio Eu queria ver o bicho pegar troféus o grupo 2 vou lá treinar a gente O que você está falando? Minha mãe Quero que eu vá para casa Agora? Sério? O pulso dela está engessado Eu tenho que ajudar com a gente Você contou para ela que eu... Valeu Você pode ir embora para ali A gente logo? Você vê de novo? Com certeza Mais cedo que você Pensa, minha filha A gente vai se ver muito em breve Tipo, muito em breve mesmo Vamos ver se eles guardam os segredos lá embaixo E aí E aí Boa Você descobriu onde esconderam o uniforme? Ainda não Mas eu ia vir no meu porão Então eu vou tentar sem ela Aí, quando você rasteja na ventilação Você sente que está no filme Começa a cantar música de swing Pense para você mesmo E depois você se imagina Bem bem colocado em uma cela Fulgurada em cima de um poço de jacarés E depois fazendo uma bomba Com papel de chiclete para fugir? Maluco, esse cara andou assistindo muito MacGyver Fazer bomba com chiclete Faltou MacGyver, pô Faltou MacGyver Faltou MacGyver Faltou MacGyver Faltou MacGyver Aquele abraço Faltou MacGyver O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é?